Saiu a atualização 5.3A e teve buff e nerf pra caramba! Vou tirar o pônei aqui, vamos gravar. Vídeozinho longo, tá? Já pega a pipoquinha aí, eu vou dar minha opinião aqui. Claro, sempre eu faço um resumão da atualização pra vocês no final do vídeo. Então se você quiser pular direto no final vai ter um resumão lá. Mas aqui nós vamos dar minha opinião se tá valendo a pena, quem não tá valendo a pena de cada um dos buffs e nerfs, tá? Eu não assisti ainda dessa vez, normalmente eu gosto de assistir o vídeo dos outros influencers também pra ver a opinião deles. Se vocês assistiram, comenta aí se eles concordam ou se eles não concordam com a minha opinião, tá? Bora que bora, então vamos começar aqui embaixo. Eu vi que tá bem escuro aqui. Como é que fica melhor? Assim? Ou daquele jeito? O que vocês acham? Ô azulzinho. Depois vocês me falam aí. Ambessa chega dia 7, tá? Não, dia 6 de novembro, ó. Tinha visto dia 7, então é dia 6, beleza. 6 de novembro chega Ambessa aí. Vai tá quebrada, pra mim vai tá quebrada, né? De rift, a stream dela pular. Ah, eu sei que é igual a Riven e vai ter que ter dedo pra jogar com ela. Não é qualquer um que vai jogar, com certeza. Mas se a stream pular a parede vai deixar ela muito, muito boa. E eu acho que ela vai rodar muito jungle, tá? Acho que jungle vai ser a principal lane dela, por causa da mobilidade. Evento vai chegar, mas evento não me interessa muito. Os eventos são, dão bons... Eu gosto de falar isso, são bons eventos, mas são sem graça. Difícil ter um evento legal. E aqui nós vamos pra onde a gente interessa. Mudanças dos campeões. Miss Fortune. Eu acho que a Miss Fortune tá forte na build dela de letalidade. Muita gente não faz, e eu acho que é isso que eles querem mudar. Então eles resolveram dar um buff nela. O 2x1 agora diminui o custo de mana. Deixa... Não era um problema pra ela, mas... Deixa ela com o custo de mana menor. E o dano de contato aumenta, tá? O que fica bem mais forte. Ele aumenta em porcentagem, o que fica bem mais forte, principalmente no final de jogo. Então... Cara... Pensando a Miss Fortune mais chata no jogo, eu acho. Porque, além disso, eles subbufaram o ultimate, tá? Metendo um bala aqui. De 120... Como é que é? De 120 de acerto crítico pra 130. Ou seja, a letalidade dela não é tão importante aqui. Mas a build de letalidade dela faz crítico. Por causa que você vai puxar a... Coletora, né? E mais o Gumi. Então... Eu acho que pra mim Miss Fortune vai ser um dos... Foi o segundo buff seguido, tá? Que ela teve. Ela tomou um buff nos pets passados. Agora tomou outro. Eu acho que a Miss Fortune agora sobe o tier. Ela vai pra um tier... Talvez S, tá? Talvez S. Vamos aqui. Veigar. Veiga... Vamos aumentar o número de acúmulos obtidos quando Veiga elimina campeões. Melhorando o escalamento pro fim de jogo. Garantindo que o pequeno mestre do mal leve o medo e o terror dos corações dos inimigos. Minha opinião sobre Veiga. Dá pra você subir de elo muito fácil com ele. Até o mestre, tranquilo. Tá? Depois do mestre, ele demora muito. E os jogos agora demoram 12 a 15 minutos. Não estão demorando muito mais que isso depois do mestre. E quando eu falo depois do mestre, é grão-mestre e challenger, tá? É porque agora tem mestre 1, mestre 2 e mestre 3. Então, grão-mestre e challenger, os jogos tendem a ser mais rápidos. Então, tomou muito cuidado na hora de ficar Veiga, mesmo com essa atualização, tá? Por causa que é eliminar campeões que mudou. Então, meio que você teria que dar muito eliminação de campeão, que é difícil no início de jogo. Aumenta pra 7 acúmulos, o que é bom. Só que também mudou algumas coisas interessantes nele. Então, o golpe maligno, o primeiro skill dele, você vai ter o dano aumentado, é isso? Deixa eu ver. 245, 70%. Vai deixar ele mais forte no late game, no final de jogo. E a segunda skill, Matéria Escura, ela diminui o custo de mana. O que é muito bom pra você poder farmar com ela no início. E também aumenta a porcentagem. Então, no final de jogo, o Veiga fica mais forte, o que não era necessário. O que vai trazer um Veiga que o Snoop gostava de fazer. Se você quer assistir as lives, sabe quem é o Snoop, né? Que jogava muito de Veiga. Que era a build tank dele. Que é aquela build que vai trazer aquele item que transforma HP em AP, entendeu? E aí ele transforma de F-Ages, assim por diante. Então, vai ser um boneco totalmente voltado ao late game. Pra quem gosta de jogar no low elo, Fih. Easy pra subir de elo com ele. Pantel. Vamos acelerar a limpeza da selva. Vamos trazer o Pantel pra jungle. De novo, um campeão early game na jungle. Que é a lane que mais tem recurso no adrift. Com um bom setup de gank. Vai entrar na jungle pesado, tá? Pra ter certeza. Pantel vai ser um dos campeões que mais vai entrar na jungle agora. Tempo de recarga diminuída. Esse aqui é um dos melhores buffs que você pode ter. Então, na lança meteórica aqui. O dano causado do inimigo também foi aumentado, né? Deixa eu ver aqui quanto aqui foi aumentado. Ah, tá. Em porcentagem. Isso é bom. Dá um late game melhor pra ele também. E agora ele causa 110% do dano de monstro. Ou seja, 10% a mais de tudo que ele bate. Pra limpar a jungle mais rápida. Não sei o quão rápido vai ser isso. Se ele começar a fazer quatro campos antes do aronguejo. É um bom jungle e vai rodar muito. Porque é um early game, né? E esses early games com setup de gank. Bom demais, cara. Galho. Vamos reduzir mais o tempo de recarga do galho. Nossa, esse boneco aqui. Ele é bom demais. Ele é um dos melhores bonecos que você pode trazer no MIS. Pra quem gosta de ser auxiliador de jogo, entendeu? Só que ele tava fraco. E agora ele diminuiu três tempos de recarga. Talvez o maior buff da atualização, tá? Presta atenção no galho. Ele realmente entra no jogo, assim, absurdamente. Presta atenção nesse aqui, principalmente. De 10 segundos no último nível, foi pra 7 segundos, cara. Ou seja, você vai puxar de um jeito, assim, absurdo essa skill toda hora. E você vai poder fazer ele AP de novo, entendeu? O que faltava. Ele vem pro mid muito forte. O soco justiceiro, eles baixaram um segundo de cooldown. Não baixaram muito. Por quê? Por causa do suporte, tá? E a entrada, que é a ultimate dele, é a mais importante. Baixaram 10 segundos. Isso é muita coisa, tá? Você tá falando de um ult a mais no jogo, pode-se dizer. Então, um, dois ult a mais no jogo. É muita coisa. Swain ainda precisa de uma ajudinha. Então, trouxemos alguns ajustes no multiplicador de poder e habilidade. Esse aqui eu concordo também. O medo é Swain, Sup. Eu fiz um vídeo sobre Swain aí. O rework que ele vai ter no PC. E talvez venha pra cá. Velho, ele, Sup, é um problema. Então, não pode deixar tão forte, tá? Principalmente a ultimate dele. Então, presta atenção nisso aqui. Pode ser que comece a aparecer Swain, Sup, de coração de aço. Dano causado por raio sombrio aumenta pra 12% ao invés de 7%, o que é muito diferença, tá? Muita diferença. Essa mão da morte é a primeira skill, que é a da Hytro. E aí, a ultimate dele também melhora. A ultimate dele melhora de 15% pra 20% do poder de habilidade, o que é muita coisa, que é o dano causado. E a regeneração de vida, que é o mais problemático da ultimate, também melhora o poder de habilidade dele, tá? Então, o Swain Tank começa a ser mais útil. Por mais que, como aumentou em porcentagem, não vai mudar tanto. Eles estão tentando segurar e trazer o Swain pro mid, o que não é uma lane que ele roda tanto, né? Gragas foi nerfado, cara. Eu não entendi por quê. Gragas anda dominando demais os inimigos com tanto dano. Vamos ajustar os números pra que os oponentes tenham mais espaço pra contra-jogadas. O que eu acredito é que eles pensaram, pô, o Gragas tem que ser um off-tank. Ele não é pra ser um mago. E o Gragas de raio, ele consegue estourar os caras, entendeu? Estourar mesmo, pular e estourar. E aí, eles nerfaram a barrigada no poder de habilidade, que não mudou muita coisa, mas mudou. E eles nerfaram o barril, inclusive, que é a principal habilidade dele pra AP, né? Então, e aqui vai fazer uma diferença. Talvez ele pare de estourar a galera. Eu acho que o Gragas já é pouco jogado. Mas como as métricas são chinesas aqui, na hora de balanceamento, talvez seja muito jogado lá, até porque ele é muito flex, né? Rei mendigo, nerfado, né? Eu avisei vocês que vocês aproveitarem enquanto ele não tinha sido nerfado. A partir de agora, acreditou que ele sai ali do rank... Ele tava no rank SS pra fazer uma nova tier list só por causa dele. Ele tava no rank SS lá, agora ele deve cair ali pro rank A. Ele não é um boneco muito forte, não, tá? E ele é difícil ser balanceado, tá? Então, sempre vai ser assim. Ou vai tá muito forte, ou vai tá fraco. Os oponentes estão tendo dificuldade pra enfrentar Heimerding na rota, quando ele fica em segurança perto das próprias torres. Vamos ajustar a habilidade de combate dele, assim que o oponente pode não respirar melhor. Então, torre evolutiva, que fazia com que a gente levasse... Só pra vocês terem uma ideia, eu não sei se eu trouxe algum vídeo meu jogando de Heimerding. Eu levava a torre no bot, no top, no mid, tanto faz, em questão de antes dos 6 minutos, tá? Antes do dragão, antes dos 5 minutos, eu já tava levando a minha torre. De tão forte que é. Um B que o cara dava errado, um kill que eu conseguia dar, era 3 torretas mais ultimate na torre e levava. E sempre puxando a rota, né, em cima do cara. Então, eles mudaram isso. O dano de contato da torre diminui aqui. De... Deixa eu ver... 5, 10, 15, 20. Ok. Mudou. Mudou um pouquinho. Não foi bastante, não foi tanto pra dar problema. O dano de laser aqui é um dos maiores problemas. Também mudou um pouquinho. Vai diminuir o tanto que ele vai bater. Agora, esses dois aqui que eu acho que quebra o Heimerding, tá? Porque, por exemplo, o micro, o míssel aqui, ele tava fraco já. Se eu tava e usava ele, não matava os caras, que deveria ser obrigação a matar, entendeu? Então, tirar o poder dele acaba com o Heimerding muito fácil. Porque aí o Heimerding fica só com o quê? Com a ultimate pra usar na granada da tempestade. Isso é um problema. E aí ele vira um suporte 2, entendeu? Mas vamos lá. Eles diminuíram um dano bastante considerável. 10 de dano aqui na primeira... Na... Por habilidade. Isso é muita coisa. Isso é um problema demais pro Heimer. Atrapalhou muito. E acabou o early game dele, que era onde ele era forte, entendeu? E aí eles diminuíram a granada também. 15 de dano na granada. É, pra mim o Heimer pula de um SS pra um A com esses nerfs que ele tomou aqui, tá? Mordekaiser faz um ótimo uso na sustentação. Quebrado. No PC ele é mais quebrado ainda. Tem que tomar nerf lá. Tomou nerf aqui também, né? Ascensão das trevas. A passiva dele, no caso. Dano pro segundo de 4, 5 mais 30. Foi pra 4, 75 mais 0, 25 por nível. Então, vai ser forte no início. Lane phase continua forte. Mas depois fica mais fraca. Ok. O indestrutível. O tempo de recarga dele é o escudo, né? O tempo de recarga aumenta. Aumenta. Nossa, isso aqui faz muita diferença. Porque essa skill aqui já é a skill que mais faz diferença pra ele. Ele tem que ter na luta, entendeu? Ele vai usar uma vez na luta no máximo. Já era ruim usar duas. Ele vai usar uma... Startava com ela e tentava usar depois, mas não dava. Então, é uma vez na luta só. E o aperto mortal, que é a puxada, também aumenta o tempo de recarga no início, né? Fazendo com que fique pior. Porque você não upa ela, enquanto você não upa a full, a primeira. O morder fica um pouco mais fraco, mas nada absurdo, não. Dá pra jogar com ele ainda. Itens mudam também, tá? Então, vamos pra itens agora. Serilda mudou. Penetração de armadura dos itens para que as pessoas possam beneficiar imediatamente depois de comprar. Então, Serilda entra em jogo melhor. Ela dá slow, eu gosto muito. A última sussurro também muda. Ah, então é 33 de penetração de armadura sempre agora. Legal, então você vai poder comprar logo de início. Gosto, gosto bastante, tá? Não tava valendo como primeiro item. Principalmente o último sussurro. Bom, bom, bom. O lembrete mortal aqui, no caso, né? Nesse caso. Bom demais. Porque a gente fazia corta-cura de lembrete mortal e só comprava corta-cura. Nem comprava o resto, porque não valia a pena. Vamos ajustar a penetração da mesma coisa aqui, ó. Então, lembrete mortal e rancor de Serilda tem 33% direto de penetração. É muito forte, tá? Isso é bem forte agora. Eu não lembro... É porque é porcentagem de penetração de armadura. Tem que fazer as contas, tá? Tem que ver se vale a pena fazer de segundo item ainda. Mas talvez valha, tá? Porque dobrou. Não sei. Tem que ver na prática. Términus é um ótimo item para quem concede atributos tanto ofensivos quanto defensivos. Concluímos que o Dani tá passando os limites e eles vão mudar, vão diminuir pra 35. Eu já não gostava tanto do Términus, tá? Agora talvez a Kaiça sofra, que era o primeiro item dela. Limite da Razão é um item que tava quebrado. Esse aqui tava quebrado. Você não fazia pra defender a peça, você fazia pra dar dano. Então eles vão mudar, deixa eu ver. Limite da Razão concede dano e resistência mágica por um custo-benefício muito alto, exatamente. Pensando nisso, vão ajustar o número de colocados no mesmo nível dos outros itens. Então baixou a resistência mágica. Ok. Ataques básicos agora também diminuíram. Ah, tá. É isso aqui, ó. Que era o problema. Arrumaram ele. Só que isso aqui é sacanagem, né? Eu não gosto de diminuir a resistência. Tá. Valeu. E o Dragão Aseão também foi mudado. Reduziu o dano causado a campeões pelo Dragão Aseão Hextech. Agora os jogadores poderão focar mais em combates contra inimigos durante a luta do Dragão. Não concordo. Acho que o Dragão tinha que ser difícil mesmo. O problema é que o Baron tá muito forte. Melhoramos o aspecto do Drago recebido ao batê-lo. Concedendo efeito... Isso aqui é legal porque o Baron tava muito forte. Não valia a pena nem ir pro Dragão. Eu fazia Baron entre os dois, entendeu? Agora talvez valha a pena. Dano em cadeia de relâmpago em alvo único foi pra 80%. Dano em cadeia de relâmpago em vários alvos foi pra 30%. Diminuiu. Esse é ele batendo, né? E agora pegando o buff dele. Ao causar dano, invoca uma corrente de raios. A cadeia de relâmpago ricocheteia inimigos próximos, causando de 100 a 200 de dano verdadeiro a cada acerto. Não. 100 foi pra 200 de dano. Aumentou o dobro. Dobrou o dano que vai dar. Legal. Se a cadeia de relâmpago atingir apenas um alvo, ele causará 100% mais 30% de dano verdadeiro adicional. Não sei o quanto forte é isso, cara. Esse 30% de dano verdadeiro adicional. Não sei o quanto forte é isso, mas vamos ver. Os Mimicos Hextechs foram melhorados. Eliminados agora... Isso aqui foi muito bom. Vocês já devem ter visto, tá? Todo mundo ganha a bolinha direto. Esse Mimico aqui é o melhor boneco pra você fazer no início agora. Tem Dragão e tem ele. É melhor fazer ele. Só que tem que arrumar a torreta, né? O Arauto Inútil é a torreta. Depois de derrotar o Mimico, todos os campeões vão pegar a bolinha direta. Exatamente. Já pode ir direto nas torres, tá? E aí é uma bolinha a mais ainda que apareceu no jogo. Kit Ferramenta Hextech. O Raio Desacelerador agora também causa dano em Monstro. Não vai mudar muita coisa. Só pra ganhar de Angle. E o Edge de Galho, né? Que eu fiz um vídeo só nisso. Como se você vai burlar pra você melhorar. Tem que ser Rank Platinum ou Superior, tá? Isso é importante. Muita gente tá falando... Ah, Zeg, por que eu não tô ganhando? Porque você tem que subir do platina pra ganhar. A partida tem que durar 600 segundos. Então, se você der surrenda, não adianta nada. Você pode tirar S e não vai mudar nada. E, você tem que lembrar que MVP não vai. É S ou A. Essa parada do comportamento negativo na partida, eu não vi ninguém caindo. Mas pode ser que você tá banido aí no chat. Alguma coisa de Champions Contra, tá? E você não ganha por causa disso. Eu não sei exatamente como é que considera esse comportamento negativo. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Em geral, skins da Irelia e tal. Resumão. Então, pega o resumão aí da obra. Pra mim, o Dragão Ancião entra em jogo, tá? Então, é uma importância. Eu acho que não vai mudar muita coisa, porque todo mundo já fazia, sem saber o que ele faz mesmo. Mordecais e Raimedig ficam muito fracos. Mordecais continuam no jogo. Gragas fica muito fraco. Swain não muda nada. Galho entra no jogo. Talvez o melhor buff da atualização. Pantel vem pra jungle. Veiga não muda nada. Miss Fortune entra como um tier S. Então, três bichos principais. Miss Fortune, Pantel e Galho. Se você gosta desse personagem, você ficou muito feliz. Espere a ambissa pra ir pra jungle. Fechou? É isso. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Tchau.